Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Oi meu amor, minha filha. Tá linda. Demais. Precisa de um óculos, viu? Bantada. Olha, um cuscuzinho com uma costelinha que mamis não para na cozinha. Nossa sorte. Nossa sorte. Ô meu amor, você não tem casa não? Aqui, ó. Vai morar aqui de novo? É você, Jade. Quando for referência ao meu amor, tu me chama de Jade, que é o nosso almoço. É nego Jade, tá? Por favor. Tá, papo é a rama. Estamos bobras, mas não estamos bobras, tá? Quer que eu levante os braços pra você migulina e não engasgar na hora de passar? Não, eu vou. Ah, beleza. Sobre isso. Gente, eu subi, porque eu sei o dia inteiro gravando hoje publicidade e agora à noite eu gravei uma matéria pro Domingo Espetacular do Cabrini. Tá bom? Volta a cobrir quatro raios de quinta, cara. Como? Eu vou puxar aquela peluca dela na festa, mano. Tu vai e vê, mano, que eu vou fazer a última vez eu peço. Se você chegou até o final do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no like. Isso vai ajudar muito na distribuição. Ah, se você quiser continuar vendo mais vídeos, aqui no card você vai encontrar várias opções. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.